Com 170 anos de fundação, o Liceu Piauiense foi reinaugurado. Mais de 7 milhões de reais do Tesouro Estadual foram investidos na restauração do prédio, que agora tem novos laboratórios, salas de aula, biblioteca, auditório e refeitório, somados a investimentos em tecnologia. O novo Liceu causou admiração em quem conviveu com o espaço antigo. Comparando com o que era antes, ficou ótimo. Nós só esperamos ter apoio para continuar, para conservar. Quando tem sua casa, que ela tem uma reforma, você fica feliz. Esse é o meu sentimento, felicidade. De acordo com a escola que nós estávamos, está incrivelmente superando todas as nossas expectativas. Está uma escola dando bastante apoio à nossa classe estudantil. E nós esperamos, é isso, cuidar da escola. E agradecemos todos os preparativos para isso. Considerado símbolo da educação piauiense, a escola educou ao longo de sua história personalidades que hoje ocupam cargo de autoridade, como o governador Wellington Dias. Hoje a gente recebe aqui uma escola não só bonita, mas equipada. Ela é também mais uma escola do Estado que tem tudo aquilo que a gente entende necessário para uma escola. Não só as salas de aula bem equipadas, mas ter o uso da tecnologia, biblioteca, área de informática, de esporte, a parte cultural. Ou seja, aqui estamos num teatro recuperado. E isso faz com que a gente tenha educação de qualidade e educação prazerosa. Nós tivemos sete meses para trabalhar essa recuperação do prédio e graças a Deus a gente conseguiu. E nós vamos trazendo, trazemos novidades. É uma escola agora totalmente climatizada, com novos equipamentos, mobílias novas, laboratório de informática, equipamentos novos, de química, de biologia também, com novos equipamentos, sala de dança, sala de música, enfim, lousa eletrônica também aqui, que depois nós vamos colocar em todas as salas de aula, porque melhora a conectividade entre professor e alunos. Você utiliza a internet para repassar também os conteúdos. Enfim, é uma história bonita do liceu. Deputados estaduais acompanharam a solenidade de reinauguração da unidade escolar, que com a reforma vai oferecer mais de 1.500 vagas para o período letivo de 2016. Quando se vê uma escola com essa qualidade, dá vontade de a gente voltar a ser estudante aqui do liceu piauiense. Então, parabéns à secretária e ao governador e à comunidade aqui do liceu piauiense. Esse local foi palco de grandes acontecimentos estudantis e, ao mesmo tempo, grandes nomes da história, escritores, políticos, pessoas que fizeram a história do Piauí e passaram por aqui. É um estabelecimento que tem quase 80 anos e a estrutura realmente é muito bonita. É uma estrutura neoclássica feita nos anos 30. Quem ganha são os estudantes, quem ganha é a sociedade civil, quem ganha é o povo do Piauí. Essa escola é um marco na educação do estado do Piauí. Estava numa condição realmente inadequada. E o governo fez um esforço importante para reestruturar e dar a qualidade necessária para que aqui tenhamos novamente toda aquela força e o dinamismo que um dia o liceu representou na educação pública do nosso estado.